Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Mero do curso Aula de Contrabaixo. Então acesse auladecontrabaixo.com e com esse curso, certo? No vídeo de hoje eu queria falar sobre isso aqui, ó, a nossa correia, tá certo? Então, sobre a questão onde você tá estudando sentado, né? Estou aqui estudando sentado, posso utilizar a correia, é ideal você utilizar a correia na altura que você tá, ó, a altura aqui, ó, mesma altura, tá certo? É tanto que você passa aí, ó, a utilizar um pouco, né? Ela segura um pouco do do peso do instrumento e sua perna segura um peso, um pouco do peso, certo? Então, qual é a dica aí? Sentado, utiliza a correia, né? Eu recomendo, às vezes eu esqueço, mas o ideal é você utilizar a correia mesmo que esteja sentado, tá bom? Com relação a altura. Agora, em pé, né? Você toca em pé, estuda em pé, sentado. Tem gente que gosta, né, de ir lá embaixo, tocar lá embaixo. Então se você curte, né, tocar o instrumento lá embaixo, eu aconselho que você sempre toque em pé, tá? Sempre toque em pé porque você vai se acostumar com a posição, as posições que você toque, porque se você estuda sentado, tá certo? Estuda sentado. Aí vai o show, o fotografico, eu gosto de utilizar o instrumento lá embaixo, tá certo? Aí, no caso, você vai, não vai, não vai conseguir executar as técnicas da mesma forma, tá certo? Ocorre também um devido, um outro problema de pessoas que querem tocar lá embaixo, mas não conseguem, não se apito. Qual é o toque? Qual é a de? Você vai, vai descendo uns poucos, tá? Você tem um pino aqui, tá certo? Você começa nessa altura mesmo, aí na barriga, né? E você vai descendo. Uma semana, tá um pino. Estuda, estuda. Na outra semana, você vai descendo. Outra semana, você desce mais. Então, um mês ali, você já vai estar com a correia lá embaixo, já vai estar com o instrumento lá no joelho, né? Então, estude dessa forma, você vai progredindo ali, e é bem melhor do que você já chegar a querer tocar o instrumento lá embaixo e ter algum problema, alguma versão, certo? Mas, o ideal, no mais, é que você... eu gosto de utilizar meio termo, né? No caso, o instrumento ali no imbigo, ali, não lá embaixo. Às vezes eu utilizo a correia lá embaixo, pra dar uma mudança, uma pegada, certo? Mas, no mais, no geral mesmo, eu gosto de utilizar o instrumento nessa altura mesmo, na altura ali do imbigo, né? Da barriga, tá certo? Beleza? Então, a dica de hoje fica por aqui, tá? Espero que tenha te ajudado aí nas suas decisões, certo? Na sua pegada, enfim, na utilização da correia de modo geral, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto e demais assuntos, pode comentar aqui no vídeo, tá certo? Eu vou estar respondendo, beleza? Curta, tá? Aqui é o vídeo, tá certo? Comente, como eu já falei. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Tem vários vídeos aí, eu tô postando vídeo por dia, beleza? Inscreva-se no canal, tá certo? Eu me chamo Túlio de Melo, do curso Aula de Contrabaixo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço!